E aí meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brechó Sales. Nessa sexta-feira aí, finzinho de semana chegando, com feriado, tudo de bom, né gente, pra gente passar um tempo com a nossa família. Estamos aqui de volta com os vídeos, tá? Desde já quero desejar uma ótima Páscoa, Feliz Páscoa pra todo mundo aí, que Deus abençoe muito vocês e as famílias de vocês, tá gente? Muito obrigada pela companhia de sempre aí, pela audiência, tá meninas? Na quarta-feira, infelizmente, eu não pude fazer vídeos, tá gente? Eu tive compromissos muito importantes aí no meio da semana que estavam imprevistos, então eu não consegui fazer vídeo pra vocês, tá bom? Mas na sexta-feira, que é o dia de hoje, voltamos com tudo aí e amanhã, sábado, teremos vídeo novamente no mesmo horário pra vocês, tá bom? Às oito da noite. Gente, pra quem não nos conhece, somos o Brechó do Paraná, enviamos pra todo o Brasil, faço sacolinha também. Então, se você quiser saber mais alguma informação sobre o nosso Brechó, como que funciona, se você tiver alguma dúvida, ou mesmo se quiser pedir alguma pecinha que você gostou desse vídeo ou de algum outro vídeo, você pode mandar mensagem pra mim nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui no canto da tela, que eu vou explicar pra você se você tiver alguma dúvida, tá? E eu faço simulação do frete também, tá gente? Pra você ter uma ideia aí de quanto que vai sair pra sua cidade, basta você mandar o seu CEP pra mim nesse telefone que tá aparecendo aqui no canto, ok? Tem o Instagram também, quem quiser tá seguindo a gente por lá, pode ficar à vontade também, seguir a gente pelo Instagram, tá gente? Temos a promoção também no frete, a partir de R$200,00 em compras, você ganha aí um desconto de R$20,00 no valor total do seu frete. Ok, meninas? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem lá pra mim. Eu faço venda pelo Shopee também, quem tá acostumado já comprar pelo Shopee, já fez alguma compra pela plataforma, manda uma mensagem lá pra mim que eu explico como funciona a venda por lá. Tá bom, meninas? Recebemos por Pix, boleto, transferência e depósito, ok? Eu deixo um prazinho de dois dias pra você tá efetuando o pagamento das suas pecinhas. Então, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Se você gostar desse vídeo ou assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, não perca mais tempo, se inscreve nesse botãozinho que tá aparecendo aqui, no cantinho aqui, vermelhinho. Você clica nele, é muito simplesinho. Tem o sininho desse outro lado pra quem quiser ativar as notificações pra não ficar de fora de nenhum vídeo. Ok, meninas? Pode ficar à vontade pra comentar, pode ficar à vontade pra curtir também, ou já peço que vocês deixem o joinha, tá gente? Isso é muito importante e ajuda demais aí o canal, tá? Tem muita coisa boa hoje pra vocês, como sempre, tá? Eu tenho várias pecinhas novinhas em folhas, gente, com preço de brechó, tá? Com um precinho bem bacaninha pra vocês. Tem algumas peças novas. Eu tenho vestido, tenho uma ou outra peça masculina também, acho que tem umas duas ou três peças masculinas que eu estou vendo. Tem blusinha, tem peça meia estação, tem vestido, então fica por aí. Pra você não perder nenhuma pecinha, tenho certeza que pelo menos uma você vai gostar hoje e vai querer pra você, tá bom? Qualquer coisa vocês mandam lá no zap pra mim, tá gente? Não esqueçam de mandar quando gostar de alguma pecinha, ok? Pode ser, gente, que às vezes você vai estar assistindo esse vídeo no sábado ou na segunda-feira. Pode mandar mensagem do mesmo jeito, tá pessoal? Que às vezes não vende tudo no mesmo dia, tá? Às vezes vai vendendo no meio da semana. Então a peça que você gostou, às vezes você pensa, ah, mas já passou o vídeo, manda mesmo assim que de repente a peça está disponível. Ok, meninas? Vamos começar então. Estou gravando esse vídeo mais cedo, gente, então pode ser que seja um pouco diferente a luz aí, tá? Ó, essa vai ser a peça 1, essa calça maravilhosa aqui, social, lindona, ó. E tem uma surpresa aí que é uma peça muito peculiar, tá gente? Eu já vou falar rapidinho aqui pra vocês. É uma peça peculiar que dificilmente aparece aqui pelo nosso bechó, mas é uma peça muito linda. Tenho certeza que muita gente vai gostar dela. Ó, gente, essa é a peça 1, tá? Essa calça maravilhosa, estilo social aí, né? Preta, tá? Ela não tem elastana, ela tem o cos alto, tá? Ela vai vestir, gente, 1,42. Essa aqui eu tô fazendo um precinho bem bacana pra vocês, tá? Ela tem como se fosse uma goma aqui no meio, vocês podem ver no meio das pernas aqui, ó. Ela, a medida dela é oitenta e quatro a cintura, quadril noventa e oito e o comprimento um metro e cinco. Essa aqui eu tô fazendo quinze reais apenas, tá, gente? Ela não tem bolso e ela tem um partidinho de cada lado nas barras, tá? A barra dela, o corte é bem retinho, segue o corte da calça, ok? Se você gosta de um lookzinho mais social aí, tá ótima essa aqui, gente, lindinha, só quinze reais. Ó, eu no começo do vídeo já querendo dar spoiler pra vocês, né? Mas é uma peça que eu fiquei encantada com ela, gente, tenho certeza que vocês vão gostar. A peça dois vai ser esse tricô maravilhoso aqui. Então, vocês não sabem que número que é ela, então você vai ter que conferir o vídeo até o final pra não perder, tá, gente? Confere até o final, assiste todo o vídeo aí pra você ver se você vai gostar dessa pecinha diferente. Essa aqui vai ser a dois, esse tricôzinho lindinho aqui, ó, na cor vermelha. Ele tem uns detalhinhos aqui, ó, olha que gracinha, ele tem como se fosse uns relevos aqui, ó, lindinho, gente. Ele é um tricô um pouco mais vazadinho, tá? Ele é três quartos, tá maravilhosa essa peça. É, deixa eu ver aqui, ele vai vestir um M, o busto é 90, 94, cintura 80 e o comprimento é 55, tá? Tá muito bacaninho, esse aqui só tá por quinze reais, ok? Pras meninas que... Gente, vocês podem ver que eu tô de blusa aqui, é difícil eu aparecer de blusa. A chuva já foi embora, tá um dia lindo, maravilhoso de sol aí, porém tá bem friozinho aqui, hein, gente? Veio uma frentezinha fria aqui, legal pra cá, hein? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa como que tá o clima aí na sua cidade pra eu saber, tá, gente? Tem várias pessoas de várias localidades assistindo a gente, então eu quero saber se tá calor, se tá frio, como que tá aí na terra de vocês. Essa vai ser a peça três, é uma das peças masculinas que eu comentei com vocês. Olha que lindo esse suéter, gente, olha, maravilhoso, tem a golinha, ele não é bem altona, é semelhante a essa aqui minha, ela não é tão lá em cima igual a cacharrel, mas ela é um pouquinho mais grossinha, ó, tá vendo? Eu achei linda a mescla de cores, tá? É tipo um marrom rajadinho, achei maravilhoso esse suéter, ele é mais grosso, tá, gente? É um suéter bem grossinho aí, de ótima qualidade, tá? Bem quentinho. Gente, ele vai vestir um G, tá? Eu não vi a etiqueta informando tamanho, mas ele vai vestir um G aí, o busto dele, um G ou até um GG, tá? Pelas medidas, ok? O busto é 114, o busto, a cintura é 108 e o comprimento é 65, tá? Ele veste um G ou um GG, dependendo aí das medidas, tá? Tá lindão esse aqui, maravilhoso, e tá por apenas 35 reais de qualidade aí, hein, gente? Peça 3, agora é a peça 4, essa blusinha lindinha aqui, ó, na cor nudezinha, né? Ela é um poliésterzinho com elastano, ó, pra vocês verem, ela estica, ela é um estilinho mais social, né? Veste um M, o busto dela vai de 88 a 92, cintura 80 e o comprimento 56, tá? Essa eu tô fazendo por 14 reais, tá lindinha, ó, estilinho mais socialzinho, maravilhosa. Ó, essa aqui é a marca dela. Tá bem gracinha, 14 reais e foi a peça 4. Peça 5 eu achei lindinha, vai ser essa blusa maravilhosa aqui, ó. Olha que linda, gente, toda florida, eu achei linda a estampa dela, bolinha V, tá? Ela é um poliéster com elastano, tá? É um tecido muito gostoso, tá, gente? Ele é mais encorpadinho, porém, ele é um tecido mais gelado, tá? Ó, as manguinhas. Gente, eu achei linda essa peça, maravilhosa. Essa aqui vai vestir um M também, o busto vai de 90 a 94, a cintura 84 e o comprimento 54, tá? Ela tá 18 reais e tá maravilhosa, o estado de conservação dela tá ótimo, hein, gente? Tá lindona, maravilhosa, apenas 18 reais. A próxima vai ser a 6, é uma das blusinhas novas que eu tenho pra mostrar pra vocês. Olha que estampa maravilhosa, gente, linda, linda, linda. Ela é um poliésterzinho também, mas geladinho, tá? Poliéster, né, ela é viscose, tá, gente? Engano meu. Ela é viscose com elastana, ela estica bastante, tá? E ela é super fresquinha, gente, ela é um tecidinho mais geladinho, tá? Viscose com elastana aí. O busto dela é 112, a cintura 108 e o comprimento 68. Ela é um GG, tá, gente? Ela veste um GG aí, ok? Tá lindona. Ela tá por apenas 25 reais, tá? Tá muito em conta, tá muito bacaninha o valorzinho dela aí, por ser nova, tá, gente? Novinha em folha, nunca foi usada. Ela não tem etiqueta, porém, ela é novinha, tá? Essa foi a peça 6. Ela tá marcando um G2, tá, gente? Mas veste GG, tá? Eu, ultimamente, eu tenho pegado algumas peças que tá com as etiquetas bem... Bem fora, assim, do padrão. Então, por isso a gente, né, sempre tem que tirar as medidas e ver certinho aí se é realmente aquele tamanho, né? A peça 7 vai ser essa blusinha maravilhosa aqui. Eu achei muito legal essa blusinha. Ela tem essa golinha recortada aqui que tá usando bastante agora, né? Tem essas perolinhas, olha que lindinho, gente. Parece, imita como se fosse um colarzinho, né? Essa estampa de onça maravilhosa aqui, ó. Lindinha, gente. Lindinha mesmo, tá numa cor marrom, né? O busto dela é 100, ela vai vestir um G, tá, gente? Cintura 96 e o comprimento 61, tá? Essa aqui tá 15 reais, tá maravilhosa. Atrás ela é lisa, como vocês podem ver, tá? Tá bem lindinha, bem gracinha mesmo. Ela tem um pouquinho de elastana aí, como vocês podem ver também, tá? Maravilhosa essa aqui, em excelente estado de conservação, tá? Por 15 reais. Essa foi a 7, né? Tem algumas pecinhas que estão um pouquinho mais em conta hoje. É, peça 8. Vai ser essa blusinha aqui, ó, lindinha. Essas são uma das que tá um pouquinho mais em conta. Olha que graça, gente. Ela tem uma carinha toda vintage, eu amei os botões delas, eu já vou aproximar pra vocês verem aí. Ela é uma 3 quartos, tá? E ela é uma voal, ela é bem fresquinha mesmo. Ela vai vestir um G, o busto dela é 104, cintura 106 e o comprimento 69. Essa aqui eu tô fazendo 12 reais apenas, hein, gente? Tá bem baratinha essa aqui. Olha que lindo esses botões, gente. Eu achei super vintage, né? Super lindo. Olha que gracinha. Lindinho, lindinho os botões dela. Achei lindo. Essa foi a peça 8, tá 12 reais apenas. Eu tenho uma peça de adolescente hoje, infanto e juvenil, né? Que é esse casaquinho maravilhoso aqui. Olha que lindo, gente. Eu achei maravilhosa essa peça. Fora que ele tá semi-novo, tá, meninas? A cor dele tá muito conservada. Muito conservada mesmo. Ele vai ser uma roupa de adolescente ou pré-adolescente, tá, meninas? Deixa eu ver aqui. Ele tem zíper, tá? Tem zíperzinho. Ele é forradinho, como vocês podem ver, ó. Olha que lindo esse forrinho. Esse aqui é a etiqueta dele, tá, meninas? Deixa eu só dar uma verificada. Esse aqui nem deu tempo de eu olhar por dentro se tava tudo legal. Mas tá assim, tá, gente? Ó, forrinho de nylon. Super lindo. Pink. Tá numa cor muito viva, muito bonita. Deixa eu fechar aqui pra terminar de mostrar pra vocês. Ele vai ser pra uma mocinha, tá, gente? Gente, até a marca já diz, já, que é uma marca pra adolescentes. É University Team, tá? Ó, uma marquinha aí pra adolescentes. Ela tem esses detalhinhos aqui que é diferente o tecido. E aqui vai ser como se fosse um algodão aí, mais grossinho, tá? Aí ela tem ombreirinhas, tá? Achei lindinho esse casaquinho, gente. Tipo uma jaquetinha, né? Ela vai vestir ou um pezinho aí, traduzindo pra vocês, num tamanho adolescente. Eu acredito que uma menina aí de uns 15 anos, tá? Dependendo aí do tamanho. O busto vai ser 88, a cintura 70 e o comprimento 47. Ele é uma jaquetinha mais ajustada ao corpo, como vocês podem ver. Tem esse recortinho super charmosinho aqui, ó. Tá bem lindinho. Gente, eu não vou falar com certeza qual a idade que veste, tá? Eu imagino que seja uma menina de uns 15 anos, 14 anos, tá? Mas é assim, como eu sempre falo pra vocês, tem adolescentes e adolescentes. Tem adolescente que é pequenininha, né? Tem adolescente que é maior. Eu era uma adolescente muito alta, né? Então, vai depender muito aí da pessoa, ok? Então, vão mais pelas medidas, tá, meninas? Ó, mas os bracinhos tá bem compridinho, tá? Então, por isso que eu traduzi aí mais pra um tamanho P, ok? Tá lindinho, lindinho. E ele tá apenas 25 reais, gente. Tá muito barato essa jaquetinha. Tá maravilhosa. E ela é quentinha também, tá? Só 25 reais. A próxima é a 10, essa blusa maravilhosa aqui. Eu esqueci de falar pra vocês que hoje é 27 garimpos, tá, meninas? Ó, olha que linda essa blusa. Ela tá na malha fria, tá? Eu achei linda essa mescla de cores aqui, até porque eu gosto muito de listras. Eu acho muito legal. Ó, pra mim nunca cai de moda. Ó, o jeans, as bolinhas, né? Estampa de bolinha, estampa de listra, nunca cai de moda, né? O xadrez também. Ó, lindinho. Gente, na malha fria, ela veste um GG, tá? Busto 114, cintura 112 e o comprimento 64, tá? Ela veste um GG aí, ou quase um plus, tá? Lindona. E ela tá por apenas 18 reais. Bem gracinha mesmo. Pra você que precisa colocar uma blusa de manga mais comprida, porém, é mais calorenta igual eu. Porque esse tecido é muito fresquinho, gente. Muito fresquinho mesmo. 18 reais apenas. A próxima é outra, é uma parecida, tá? É a peça 11. Ó, tá na malha fria também. Também é uma blusa. Parecida que eu falo o modelinho, tá, gente? Que é malha fria e manga comprida. A estampa é totalmente diferente. É uma estampa de cobra, né? Ó, lindinha. Ela é cinza com preto. Esses botões aqui é só enfeite, tá, gente? Ó, ele não é botão funcional, ok? É tudo fechadinho aqui. Ela tem uma golinha polo, ó. Lindinha. Essa já é um tamanho diferente. Já vai ser um M maiorzinho. Praticamente um G, quase um G. O busto é 96, cintura 90 e o comprimento 55, tá? Tá bem lindinho. R$17,00 apenas essa aqui, tá? Eu não medi esticando, mas ela estica um pouquinho, ok? Eu acho que ela chega até um busto 100. Por isso que eu falei pra vocês que ela veste ou um M ou um G pequeno, tá? Tá lindona. Maravilhosa. Essa aqui é só R$17,00. Bem gracinha. A próxima é outra peça novinha em folha. Precinha bem bacaninha. Peça 12. Olha que linda essa blusinha, gente. Não é porque eu gosto de listras, não. Mas olha que maravilhosa. Ela tá numa malinha, tá? Parece uma mistura de viscose aí. Muito boa, tá, gente? É um material ótimo, muito bom mesmo, tá? Vocês sabem aí que tem malhas e malhas. Tem malhas que são um pouquinho mais fraquinhas e tem umas que é mais, né? Que a qualidade é melhor. Essa aqui é muito boa, tá, gente? Lindona. Ela tem listras e ela é caneladinha, ó. Como vocês podem ver. Eu achei lindona essa aqui. Tá marcando, meninas, um M, tá? Mas ela veste aí um M maiorzinho, quase um G aí, tá? Busto 98, cintura 90 e o comprimento 62, tá? Essa aqui tem etiqueta e tudo. Novíssima aí pra vocês, tá? E essa tá por 25 reais apenas, gente. Tá lindona. Apenas porque eu acredito que na loja seria pago muito mais caro, tá, meninas? Devido à qualidade aí da peça, tá? Cheirinho de novo e tudo. Tá lindona, 25 reais apenas. Agora, a pecinha que eu falei pra vocês, que eu fiquei encantada, que eu achei maravilhosa. Vai ser a peça... Até esqueci o nome. Peça 13. Até esqueci o número, quer dizer. Olha que linda essa calça, gente. Vocês nem imaginam do que ela é feita. Ela é uma calça de couro, gente. De couro legítimo, tá? 100% couro. E ela tem uma cor muito linda também. É um verdinho muito clarinho. Um verdinho piscina. Não sei se vocês estão conseguindo discernir aí, mas é um verdinho piscina. Ela é forrada por dentro. Olha que linda, gente. Todo no nylon por dentro, tá? Polyesterzinho, né? Maravilhosa. Olha que gracinha. O cos dela é um cos médio pra alto, tá? Ela tem esses detalhes super lindos aqui. A etiqueta tem formando um 42. Ela realmente veste um 42, tá? Cintura 82. Quadril 98. E o comprimento 1,6m. A barra dela é uma barra flare. Olha que lindona, gente. Maravilhosa. Ela tem algumas costuras adaptadas aqui pra mover o joelho e tal, né? Ó. Linda, gente. Ela é 100% couro mesmo, tá? Não é couro falso, tá, meninas? Acho que tem até a etiqueta aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ó. Mas tá marcando aqui 100% couro, que é a parte de fora. E tá marcando 100% poliéster, que é o forrinho dela, tá? Maravilhosa. Ela é da marca Verocenso. Linda, gente. Tá uma pechincha apenas R$35,00 essa peça, gente. Tá num preço imperdível, porque é uma calça 100% couro legítimo. E na loja, com certeza, você ia pagar um absurdo nova, tá, gente? E ela tá muito conservada, tá? Muito conservada mesmo. Lindona. Maravilhosa. Ela tem apenas um detalhinho que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês estão vendo que tem uma corzinha diferente aqui? Meio rosadinho, tá? Eu não sei se a pessoa encostou algo nela, tá? Essa eu não tenho certeza se sai, tá, gente? Vou deixar bem avisado pra vocês. Mas eu acredito que se você usar um produto próprio, né? Pra poder limpar ela tudo certinho. E é só nessa regiãozinha aqui mesmo, tá, gente? Eu não vi em outros lugares, tá? É uma mancha que na distância você não vê quase, tá? Ela é um, como se diz assim, um detalhe bem discreto, tá? Você passa um produtinho, você passa uma graxa, eu acho que ela fica 100%, mas eu não vou dar garantias, tá, meninas? Mas ela tá maravilhosa, gente? É uma peça imperdível. Tá com preço muito bacana, 35 reais, tá? Numa loja você nunca pagaria esse preço. Tá maravilhosa, gente? Sem contar aí que é o couro legítimo, né, gente? O couro é pro resto da vida. Se você cuidar bem, muito linda. A cor é muito linda, tá? Combina com muita coisa essa cor, ok? Tá bem gracinha mesmo. Só 35 essa aqui. A próxima é uma peça masculina, que eu achei que tá lindérrima também. Vai ser, olha que linda, gente. Essa camisa jeans da Victor Marcel. Olha que linda, gente. As peças dessa marca são maravilhosas. A maioria das peças que eu peguei dessa marca aqui são lindas. Ela é uma camisa jeans mais escura. Pode estar parecendo um pouquinho mais claro por causa da luz que entra aqui, tá, gente? Mas a cor dela tá muito conservada. Ela é um jeans bem escuro, tá? E ela tá top, gente. Top mesmo. 10 de 10, tá? Tá lindona. E o busto dela vai ser 106, cintura 100 e o comprimento 69. Tá escrito aqui, gente, que ela é tamanho 3. Eu entenderia isso como um M, tá? Mas eu acho que ela veste até um G menor aí, ela veste. Ok? Um G menorzinho aí. Um MG, tá? Pra traduzir aí bem pra vocês. Mas sempre dá uma conferidinha aí nas medidas, tá, gente? Tá lindona. R$25,00 apenas essa aqui. Tá? Maravilhosa, hein? Só R$25,00 essa. A próxima é uma saia pras meninas que gostam de saias. Peça 15. Olha que linda essa saia de onça, gente. De malha fria, tá? Super fresquinha. Maravilhosa. Ela tem um forro, só que o forro dela é mais curto, tá, meninas? Vem até aqui, ó. Mais ou menos, tá? O restante não tem forro. Mas ela é uma malha fria, grossinha, encorpada, tá? Super confortável, gente. Lindona. Ela vai vestir aí, meninas, um... Ó, de um 40 até um 42 grande, tá? Por causa do quê, gente? Por causa do elástico que ela tem aqui na cintura, tá? A cintura dela vai de 78 a 88. Sede pelo menos 10 centímetros. O quadril dela é 110, é mais soltinho. E o comprimento dela é um metro e um. Ela é uma saia longa. Vai até o pé mesmo, tá, gente? Lindona. Então, assim. Ela veste de um 40 aí... Até um 42 maior, tá? 42 maior aí, ok? Tá linda, gente. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Só 18 reais. Bem gracinha mesmo. Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando das peças, gente. Isso é muito importante. Peça 16 vai ser a outra blusinha nova. Olha que linda, gente. Tá num tom, assim, de azul marinho, bem escuro. Tá? Malha super top aí. Ela é da Remar. Tá maravilhosa, gente. Ela é moda plus size, tá? Essa aqui, meninas, o busto dela é 110. Ele pode ceder até 114. A cintura é 114. O comprimento é 69. Ela vai vestir aí um GG, um plus aí, tá, gente? Ó. Linda, linda, linda. Ela é uma manguinha, assim. Ela não é manga tipo camiseta. Ela é uma manga meio que cortada, assim, na metade. Sabe? Só pra vocês terem uma noção. E ela tem ombreirinha também. Então, o caimento dela fica muito show, gente. Muito show mesmo. É uma malha de algodão maravilhosa, tá? Linda, gente. Só 25 reais. Uma peça maravilhosa dessa aqui, tá? Eu já considero esse tamanho como sendo um plus, tá? Até porque esse aqui é de moda plus. É Remar moda plus size, tá? Tá lindona. Só 25 reais essa aqui. A próxima é outra pecinha masculina. É a peça 17. Olha que linda, gente. É uma blusa, tá? Ó. Uma blusa de algodãozinho aí. Ela tem esses detalhinhos lindinhos, brancos. Tem um bolsinho aqui. Tá? Ela tá marcando um M, tá, gente? A etiquetinha dela marca um M. Tá maravilhosa. Achei muito legal essa estampa. Tá? Tá bem top essa peça. Ela é da Nalogy. O busto dela é 102, a cintura 100 e o comprimento 61, tá? Eu acredito que ela realmente veste um M, tá, gente? Tá lindinho, ó. Tem esses detalhinhos aqui na manga. Embaixo aqui também é assim, tá? Na barra. Eu vi um negocinho branco aqui, mas acho que é bolinha, tá, meninas? Ó a bolinha que tava presa aqui, tá? Essa aqui tá apenas 18 reais, tá? Tá lindona, lindona. Bem gracinha mesmo. Só 18 reais. Ela é tipo um algodãozinho, aquele tecidinho das camisetas polo, tá, meninas? A próxima é outra pecinha nova também, em folha. Vai ser a peça 18, essa blusinha. Super delicadinha aqui. A cara da delicadeza, né? Ó, lindinha. Olha que estampa maravilhosa. Ela é um poliésterzinho, ela é super fresquinha. A alcinha dela é trançada. Olha que lindinha. Tá num tom assim de azul. Aquele azul bem bonitinho. Ó, um azul céu. Olha que lindo, gente. Maravilhosa essa aqui. Essas tampinhas eu achei lindas. Super fresquinha. Deixa eu só achar as medidas aqui. Ela veste um M, tá, gente? O busto dela é 92, cintura 88 e o comprimento 56, tá? Ela tá 22 reais apenas. Essa não tem etiqueta, mas ela é novinha, tá, gente? Sem uso. Novinha em folha, tá? Só 22 reais essa aqui eu tô fazendo. E tá lindinha. A próxima é um vestido que eu achei muito lindo. Uma das peças mais bonitas e chiques de hoje. Vai ser esse vestido lindão aqui. Peça 19, né? Olha que lindo, gente. Eu já vou aproximar pra vocês verem, tá? É... Ele tem esses dois tipos de tecido aqui, ó. Esse xadrezinho. E tem esse que é mais maleável. Essa parte preta é um tecido que estica, tá? Ele é mais maleável. Olha que lindo o corte dessa gola. Lindão, hein, gente? Estilo mais socialzinho, né? Ele tem um partidinho aqui atrás. Ele tem uns franzidos aqui também, ó. Na parte do quadril. Eu achei linda essa peça, gente. Tá marcando aqui um 46. Mas ele vai vestir no máximo um 44, tá? O busto vai de 96. Mas ele estica até 100. A cintura é 90. O quadril é 106. E estica até 110. E o comprimento é 99. Ou seja, ele vai ficar no joelho ou um pouquinho abaixo do joelho, tá? Tá lindo, gente. Semi novo, tá? É um tecido muito bom, ok? Ele é da PA Concept. Eu acredito que seja uma marca muito boa. O forro dele é daquele poliéster mais elástico por dentro, ó. Gente, ele é muito bem acabado. Muito mesmo. E ele tem um zíper aqui, ó. Lindo, gente. Vale a pena. Vale muito a pena. Se você gosta mais desse estilo, tá? Maravilhoso. Dá pra você ir num evento tranquilamente com essa peça, gente. Muito lindo mesmo. Tá 25 reais esse aqui. Tá em estado de semi novo também, tá, meninas? Tá lindão. A próxima vai ser outra pecinha nova. Vai ser esse vestido aqui. Peça 20, gente. Olha. Esse vestido longo maravilhoso aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Eu achei linda essa estampa. Olha essa estampa de aves, tá? Ó. Lindão. Tem umas flores também. Ele é de malinha. Ele é um vestido longo, tá, gente? É. Deixa eu ver que ele vai vestir um M ou até um G pequeno, tá? Quase um G aí. O busto vai de 94 a 98, a cintura 80. Quadril 98. E o comprimento 1,35. Ele é um vestido longo, tá, gente? Ele tá 35 reais apenas, tá? É novíssimo aí em folha. Vocês podem ver que tem até etiquetinha, tá? Tá maravilhoso. É uma linha de algodão super gostosinha aí, tá? Ele tem uns partidinhos aqui, como vocês podem ver. Veste um M maior aí, quase um G, tá? Lindinho. Só 35. Maravilhoso. A próxima é uma calça que eu achei linda essa cor, gente. Hoje muitas peças são novas, mas vocês podem ver que tá em precinho de brechó, hein, gente? Tá em precinho bem baratinho aí pra vocês. Peça 21 é essa calça lindona que eu achei... Gente, eu achei muito linda a cor dessa calça. Ela é um mostarda mais escuro. Ela é flare. E ela é tipo uma elanquinha, como vocês podem ver, tá? Ó. Essa é novinha em folha também, tá? Maravilhosa. O cos dela é um médio pra alto, tá? E ela tem bastante elastano aí, como vocês podem ver. Tem na cintura também. Ela vai vestir, meninas, um 38, tá? No máximo, no máximo, um 40, mas um 40 menor, tá? A cintura é 68 a 76. O quadril 88 a 96 e o comprimento 1,6 metros, tá? Essa aqui é novinha. Eu tô fazendo por 25 reais apenas essa aqui, hein, meninas? Tá lindona a cor dela. Eu achei um charme, gente. Muito bonita. Esses dias eu trouxe um shorts com essa cor aqui, mas era um pouquinho mais claro. Eu acho muito bonita essa cor e tá muito em alta, tá, gente? Tem muita gente usando. Ela é flarezinha, ó. Tá maravilhosa. Ó como... Olha como que as etiquetas podem enganar, gente. Eu fiquei de cara com a etiqueta dessa peça. Tá escrito aqui que ela é GG. Nunca na vida, gente. Nunca na vida. Ela veste um 38 aí certinho na risca aí, ó. Tá maravilhosa. Lindona, né, gente? Fala a verdade. Tá muito bonita essa aqui. Somente 5. A próxima é outro vestido bem chiquetoso aí, que nem diz a minha mãe. Muito lindo esse aqui também. Achei muito legal. Peça 22, ó. Esse aqui dá pra você ir numa festa tranquilo também, hein, gente? Olha. A cor dele tá muito bonita. É um marrom rajadinho, ó. Tipo, pintadinho aí, tá? Tá lindo. Tem esse detalhe aqui na gola que eu achei maravilhoso. Ele é da TVZ, tá? Também tá marcando 46, mas veste 44, tá, meninas? Ele é um tecidinho mais encorpado, social. Já vou mostrar como que ele é por dentro, que eu achei lindo. O busto vai de 96 a 100. Ele estica, tá, gente? É cintura 84, 90. Quadril 100 a 108. E o comprimento dele é 1,05. Então, ele vai ficar um pouco abaixo do joelho, tá? O zíper dele é lateral. Olha aqui. Pra vocês conferirem, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ele estica, tá, gente? Não muito, porque é um tecido social, mas ele estica. Ó, aqui pra vocês verem. Ele tem um pouco de elastano, tá? Ó, tem um pouco de elastano aí. Gente, eu achei lindo demais essa peça. Ele é muito bem acabado, tá? Isso aqui é de qualidade mesmo, tá, meninas? Deixa eu mostrar pra vocês o forro dele, ó. O forrinho dele aqui, ó. Isso aqui é a etiqueta da marca. Tá? Indústria brasileira. Isso aqui foi feito no Brasil. Tá maravilhoso isso aqui, hein, gente? Dá pra você ir num evento, na igreja, num jantar, tá? Numa festa. Lindo, meninas. Lindo, lindo, lindo. Achei a bola dele muito chique, tá? E esse tá R$25,00 também, tá? Ele é praticamente o mesmo tamanho que o outro, tá, meninas? Se eu não tô enganada, é quase o mesmo tamanho. A próxima eu achei um dos mais lindos de hoje. Vai ser esse vestido maravilhoso aqui, ó. Lindo. Ele vai ser um vestido midi, tá, meninas? Vai ficar no meio da canela aí, ok? Tá lindão. Ele é tipo uma malinha também. Ele é caneladinho, ó. Vou aproximar pra vocês verem. Tá maravilhoso. Tem esses botõezinhos super charmosos aqui. Ele é um tom de laranja, um pouco mais escuro, tá, meninas? E esse é novinho em folha também, tá? Novíssimo aí. Maravilhoso. Ele tem forrinho, tá? O forrinho dele é respirável. É um forrinho que estica, tá? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Forrinho bem legal aí, tá? O busto vai de R$92,00 a R$100,00. Ele vai vestir 1G, tá, gente? Cintura R$80,00 a R$92,00, quadril R$96,00 a R$108,00 e o comprimento é 1,12,00. Então, assim, ele vai ser um tamanho midi, tá? Gente, vocês podem ver que a medida dele começa parecendo um M, mas ele estica, tá? Por isso que eu falo pra vocês, ele veste 1G. A etiqueta dele tá informando um GG, mas eu acredito que ele veste 1G, tá? Ele veste 1G aí. Ó, a etiqueta dele tá informando... Tá informando 1G, não sei se vai dar pra vocês verem aí. Tá informando 1G, mas veste G, tá? Ó, lindão a malha super top aí. A malha é muito boa, de qualidade, tá? Maravilhoso. E ele tá por apenas R$49,00, gente. Um vestido novo desse, lindão, tá? Não é uma malha fina, ele é uma malha mais encorpada. Tem mais o forro que vem até aqui, ó. Vai até quase abarro o forro, tá? Tá lindão, tá numa cor super verãozinho ainda, né? Pra quem tá curtindo um clima mais quentinho aí, né? Tá lindo, gente. R$49,00 apenas. A próxima peça vai ser outro vestido, é a peça 20. Esse vestido de onça poderoso aqui, olha que lindo, gente. É um vestido longo, tá? Na malha fria, ele tem bojinho aqui, ó. Lindinho. As alças dele super confortáveis, nem muito fina, nem muito grossa, tá? Lindo, gente. Maravilhoso, super fresquinho. O busto vai de R$90,00 a R$96,00. Ele vai vestir um M maior, tá? A cintura é R$94,00, o quadril é R$114,00 e o comprimento é R$1,40,00. Então, ele vai ser longo, vai até o pé mesmo, tá, gente? Esse tá R$20,00. Tá lindinho, 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 gente. Maravilhoso. Super fresco aí, né? Deixa eu só enrolar ele aqui, que eu não gosto de ficar pegando no chão. A próxima vai ser a peça 25. Outra blusinha semelhante àquela, o mesmo tecidinho, tá? Viscose com elastano. A estampa é maravilhosa também, olha que linda, gente. Linda, linda, linda. Um arco-íris de cores aí, né? Porém, é uma paleta de cores diferente do arco-íris, mas é, ó, lindona, lindona mesmo. Super fresquinha, tá? Essa aqui já é um tamanho maior, já é um tamanho plus, tá, meninas? Ó, o busto dela é R$124,00, a cintura R$118,00 e o comprimento R$68,00, tá? Tamanho plus size aí, tá maravilhosa. Tá por R$25,00 apenas uma pechincha aí, hein, meninas? Lindona, super fresquinha. A próxima eu achei bem top também, é da Pura Mania, peça R$26,00. Olha que lindo, gente, esse camisão aqui, ó. Maravilhoso, jeans da Pura Mania, tá? É, assim, gente, dependendo da sua altura, você consegue usar ele até como um vestidinho, tá? Só que assim, ele só tem 80, é, 80 de comprimento. Então, assim, se você for usar como vestido, ele vai ser um vestido mais curto, tá? Lembrando que ele tá no jeans aí, manga comprida. Maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. Ele tem as passadeirinhas aqui, mas ele vem sem cinto, tá? Então, se você quiser passar alguns cintinhos, de repente você tem alguns cintudinhos, tá? Fica bom também, dá pra usar com leg, dá pra usar como sobreleg, né? Mas eu entendo ele como sendo um camisão, tá? O busto é R$90,00, a cintura R$86,00 e o comprimento, como eu falei pra vocês, é R$80,00, tá, gente? Ele veste um M menorzinho aí, tá? E esse eu tô fazendo por R$20,00 apenas, hein? Tá lindinho, original da pura mania, tá? Tá lindo, tem os botões todos dourados, né? Eu achei linda demais essa peça, gente, só R$20,00. E a última, mas não menos importante, vai ser esse vestidinho maravilhoso aqui também, ó. Olha que graça, gente. Na malinha, tá? Ele é uma malinha bem fresquinha, tem esses, é, essa franjinha aqui na frente E ele tem bojo, tá? Tá lindinho, é um vestido que vai ficar mais ou menos no joelho aí, ele também, ou um pouquinho acima, dependendo da sua altura. Esse aqui, o busto vai de R$80,00 a R$84,00, então ele veste um P, tá, gente? Um Pzinho, ele não passa de P, até pelo tamanho do bojo aqui também, né? A cintura, R$66,00 a R$74,00, ela estica, o quadril é R$100,00, que ele é mais rodadinho, né? E o comprimento é R$87,00, então eu acho que ele vai ficar um pouquinho acima do joelho, ele tem a manga mais comprida aí, como vocês podem ver, ó, tem uma cor assim, meio bordosinho, né? Olha, gente, tá lindo demais, esse, como vocês podem ver, é novo também, tá? E esse eu tô fazendo por R$18,00, dá pra acreditar nesse preço, gente? Só R$18,00, uma peça novinha em folha, tá? Veste um pezinho aí, vamos tomar cuidado com as medidas, tá lindão, hein, gente? E é isso aí, meninas, essa foi a peça 27, né? Deixa eu ver, foi a última peça, peça 27, tá? E eu tô esperando vocês lá no Zap, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gostou de alguma peça, pode mandar lá pra mim. Já desejo, desde já aí pra vocês, uma ótima Páscoa, que Deus abençoe a todos, a família de vocês, tá? Que a presença de Deus não falte no nosso meio, né, meninas? Muito obrigada aí pela audiência de vocês, tá? Vocês são muito companheiras, vocês são compreensíveis comigo, tá? Às vezes, quando eu não consigo fazer o vídeo, eu agradeço demais aí vocês, tá, gente? E lembrando, se você quiser entrar no nosso grupo, pode mandar mensagem lá pra mim, que eu coloco você lá, tá bom? Lá eu coloco sempre os avisos, quando precisa colocar algum aviso, eu mando o link do vídeo pra vocês, com 5 ou 10 minutinhos de antecedência, então é sempre bom você estar entrando no nosso grupo. Beleza, meninas? Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau! Fiquem com Deus e até a próxima.